Beleza, espelho! Pare! Como se chama isso? Beleza, espelho! Bobagem! Que vergonha você dizer isso! É, ela acabou com você! É, tem razão! Até que ela não é tão ruim, não é? Não fala besteira! Vocês não gostariam de brincar com os meninos? Não, eu gosto do cabeça grande! Eu gosto do cabeça grande! Eu gosto do menino grande! Eu gosto do Michelang! Bom, se quiserem, a partir de hoje, faz brincar com eles! Não, eu gosto do cabeça grande! Não, eu gosto do cabeça grande!